E a TV ao vivo mostrando o carnaval de Porto Alegre, o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário A. Agora está na Avenida Unidos do Guajuviras, terceira escola, que mostra o seu enredo, Boa Canoas, 75 anos inovando a caminho do futuro. Sérgio, depois da homenagem a Gramado, agora vamos ver uma homenagem a Canoas. Até agora só homenagens. E ao Fábio Koff também? Gramado, Fábio Koff e agora Canoas. Comentávamos isso antes e vale a pena ressaltar, a comissão de carnaval do Unido de Guajuviras é composta toda por ex-membros da diretoria da Imperatriz Dona Leopoldina, inclusive o presidente Maurício Santos, que é secretário da Copa pelo governo do Estado. Maurício que vem junto ao início do desfile, vem comandando, vem mostrando isso, desenvolveu o enredo, escreve muito. Os enredos do Leopoldina tinham a sua caneta e a sua letra, salmo na comissão de frente com um tripé, representando os condutores da alegria, homenageando os 75 anos da emancipação de Canoas. É um desfile que promete uma bateria forte, um puxador que é o Cezinha, que já passou também pelo Leopoldina ainda no ano passado. Opa, Guajuviras, mostre a sua cara. Pois é, Sérgio, o Pia estava falando lá na concentração que é uma escola de comunidade, uma escola que é uma escola de comunidade tão forte como é a Restinga, por exemplo, né? Sim, não tem nem dúvida. O Guajuviras vem num trabalho de recuperação, passou por vários problemas recentemente. Paradinha na bateria, maravilha, maravilha. Nado na bateria só pode ter essas surpresas. Cezinha, samba de Vitor Nascimento. Vitor Nascimento, diretor de harmonia do Estado-Moda-Restinga, um dos autores com o seu pai no samba dos imperadores do samba. Não tirem, entendeu? Guajuviras, vindo somente para participar. De forma nenhuma. Na medida em que a gente vê a comissão de carnaval, a proposta, o Guajuviras trabalhou quieto e trabalhou muito forte. Podem escrever, pode ter certeza. Vocês estão em casa. Maurício apresentando o primeiro casal do Mensário Porta-Bandeira, que é a Daiane Uxuca. Eles que já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo. Quem traz no início do seu desfile um homem com a capacidade de Maurício Santos é porque só pode brigar sem o título. E aqui na TVE você acompanha o desfile de Unidos do Guajuviras na sua integralidade. A gente mostrou há pouco imagens lá da concentração. Agora você vê imagens aí do início do desfile, da entrada de Guajuviras aqui na avenida. A gente está mostrando com várias câmeras, muitos profissionais, tudo em alta definição. Uma transmissão que pode ser assistida através do nosso site, através do canal 7, do 7.1 para todo o estado do Rio Grande do Sul e pela internet para todo mundo. Olha aí o casal, o primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Mestre Sala e Porta-Bandeira E o que seria de uma escola sem seus passistas? Ah, não tem nem dúvida. Aí está a ginga, está a beleza. Aí está a própria história do samba. Olha que beleza o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Eles que vêm representando voa alto o gavião altaneiro. A nação verde ouro e branco vem cumprimentar com a união e encontro dos povos simbolizar. Essa é uma dupla, já que vem trabalhando há muito tempo, uma dupla realmente nota 10, que é a certeza garantia nesse quesito. Mestre Sala e Porta-Bandeira 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 Música 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 Música